Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal, me chamo Samuel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre backup. Afinal, muito importante manter os seus backups atualizados aí, afinal a gente nunca sabe quando a gente pode ter algum tipo de problema e ficar sem as nossas configurações, tá? E muitas vezes você está remoto, então você acaba não tendo alguma possibilidade, né? E na aula de hoje a gente vai aprender os dois tipos de backup, tá? O backup completo, aquele backup que pega todas as configurações e vai pegar também o backup parcial, tá? Aquele que a gente pega parte de um backup lá, vou ensinar pra vocês como é que faz isso, tá? Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? Pra poder estar recebendo a nossa notificação, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aí agora pra gente poder estar fazendo alguns testes, alguns backups, tá bom? E bora ao vídeo! Fala pessoal! Então vamos mais esse vídeo aqui do backup, afinal é o cara que te deixa na mão quando você mais precisa. Quando você sai, tá viajando, quando você vai fazer alguma coisa, e a RB acaba dando algum tipo de problema, você tem que substituir ou até mesmo subir um backup anterior que você às vezes não está local, precisa pra fazer isso. Ou então você precisa mandar alguém lá no pop e esse alguém não tem nenhum do que fazer lá. Então se você tem um backup é muito mais fácil. Afinal, nos dias de hoje, ninguém, acredito eu que seria, tá muito obsoleto, né? A pessoa sair com algo de fora da sua base, de fora do seu escritório, pra ir configurar em campo. Afinal dá muito mais trabalho, né? O ideal será que você bota ele em bancada, já faça todos os testes dele em bancada, e depois dele configurar em bancada, já pré-configurado, você faça os backups, faça a devida atualização, tudo dentro da sua própria empresa, né? E quando o seu técnico vai lá no campo, colocar, seja a rádio, seja o seu computador, você já tem um backup do que está lá, além de estar tudo pré-configurado, tá? Basta você sair já pelo IP, e qualquer problema que der, você faz acesso pelo ROMON. Mas a aula de hoje é o backup. Pessoal, eu tenho uma RBzinha aqui, e a gente hoje vai, ela, eu fiz algumas configurações nela, né? E a gente vai fazer, primeiramente, o backup completo, que é aquele backup que puxa todas as configurações. Eu vou ensinar também vocês a abrir esse backup, tá? Se a gente vir aqui na nossa janela, no nosso terminal, o comando para backup é bem simples, tá, pessoal? Não tem bicho de sete de cabeça para o backup completo do sistema, tá? Basta você ir em escrever export file, ele vai te pedir um nome para esse backup, você vai botar backup, fica a critério, tá? Não precisa seguir isso aqui. Lembrando que você não deve deixar espaço entre o nome, tá? Backup full, você vai dar um inter-rb, vai fazer um próprio backup para você, tá? Um backup completo de tudo que tem nela. Mas, Samuel, aonde que eu encontro esse backup? Esse backup, ele vem aqui para files, tá? Se você vir aqui em files, ele gerou um arquivo RSC, no formato lá na, no formato da microchip, né? E ele, nesse momento aqui, ó, ele está aparecendo para mim um processo de backup, tá? Após a conclusão, ele aparece para mim como backup, ele ainda não foi concluído ainda. Então, ele está armazenando, nesse momento, ele acabou de gerar o nosso arquivo. E qual é a ideia, pessoal? A ideia é que você pegue, você clica no botão na direita em cima do backup, clique em download, selecione lá a sua área de trabalho, ou alguma pasta que você guarde no seu backup. Você vai ver que ele vai vir aqui para a sua, no meu caso, para a minha área de trabalho, né? Então, você pega o arquivo, qualquer arquivo que você pegar do microchip, você vai dar, um, dar dois cliques nele, né? Vai selecionar um programa que eu já tenho instalado, né? Vai desmarcar, ó, essa opção aqui de sempre abrir, sempre abrir por esse programa, tá? Você vai desmarcar ela, porque senão você vai corromper o seu backup. Ou seja, ele vai trocar o formato RCS para o formato TXT, que é o que a gente vai usar aqui, o bloco de notas. Ao você abrir o bloco de notas, você vai reparar que, como eu não criei nenhuma criptografia lá na hora do backup, ele já me dá aqui todas as informações que eu configurei lá na minha RB, né? E dessa forma que eu posso editar, eu posso copiar ele aqui e colar no terminal de um outro microchip, de forma que simplificar, que vem modelo, vem hora, vem kernel, vem tudo aqui dizendo, é um backup completo, como pode o nome dizer, né? E, pessoal, se você quiser gerar o backup com senha, né? Aquele backup aqui, eu lhe aconselho você colocar a senha. Se você for dentro da sua empresa, tiver algum técnico, alguém que fique monitorando isso, você não precisa botar senha, acredito eu. Mas se você está na currinha e precisa colocar, coloque senha, tá? Você pode aqui também clicar na abinha aqui, no próprio file, em backup, dar o nome para o backup, colocar uma criptografia nela e clicar em backup. Eu vou dar aqui outro nome aqui, vou escrever backup senha, eu vou botar senha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, já consegui, não vou botar essa aqui, não vou botar a famosa, um, dois, três, arroba, mudar, né? Afinal, essa daí, muita gente usa. Não vou marcar esse DOM CRIPT, porque seria não criptografar, mas como eu quero criptografar, vou deixar aqui em AS, tá, pessoal? Se você tem alguma dúvida, eu soube que o AS, PKIP, você não deixa aqui embaixo, aqui, tá bom? Desconectado, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em backup, ele vai gerar para mim o meu backup com senha. Repara que ele já gerou o meu backup com senha. E na hora que eu for exportar ele para o meu IRB, eu vou fazer aqui o download do meu backup com senha. E repara que ele vai vir aqui para o meu IRB com senha. E eu vou jogar ele aqui, tá, para dentro do meu file. E automaticamente, no caso, como eu já tenho ele aqui, deixa eu dar um dedo aqui, deixa eu dar um dedo aqui, deixa eu dar um dedo aqui. Ele já exportou para cá, eu clico nele, clico em restaure, ele me pede lá a senha. Eu digito minha senha, né? Um, dois, três, arroba, mudar. E clico em restaure, ele vai restaurar normalmente, tá, pessoal? A outra forma, já fiz duas formas de fazer, né? A terceira forma de a gente poder estar fazendo o backup, pessoal, é fazendo o uso do backup parcial. Ou seja, eu baixo uma fração do backup. Eu posso pegar, por exemplo, como a gente vai fazer aqui, eu vou exportar. Muita gente tem me perguntado como é que exporta só o sect. Como que eu exporto só o sect do meu microtec, porque eu quero fazer uma configuração nova, por exemplo, e eu quero somente o sect, tá, pessoal? Para você poder baixar o sect, você tem que baixar três backups. É isso mesmo, você tem que fazer três backups separadamente, três backups parcial. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui pela ferramenta do terminal, né, que para mim eu estou muito mais confortável, mas também não tem mistério, tá? Eu vou fazer o export file, primeiramente, do meu pool, tá? Mas, Samuel, se eu clicar ali pool, vai ser o backup? Não, pessoal, vai ser o backup pool, vai ser o backup completo, como a gente acabou de ver na aula anterior. O que a gente tem que fazer, então, aqui? A gente tem que estar dentro da raiz do pool, ou seja, dentro da própria pasta pool. Então, como que a gente faz para ir lá? Basta a gente só seguir aqui o caminho, ó, IP pool, né? Então, eu vou digitar IP do enter. Pool do enter. Agora, eu estou dentro da pasta pool. Então, só vou pegar tudo que está dentro da minha pasta pool, né? Então, agora sim eu vou dar um export. File, e vou escrever backup, backup, pool. Olha lá, neste momento eu estou fazendo, eu fiz o backup somente da parte do pool, tá? Agora, pessoal, eu vou voltar, dando dois pontos, dois pontos, vou voltar ao diretório raiz, que é a própria microchip, né? Ou o nome do seu roteador que estiver ali. Eu preciso agora exportar o profile. Eu preciso exportar, fazer um backup da aba profile. Então, eu venho aqui, então eu venho aqui, profile está dentro de ppp, profile, né? Então, a gente vai fazer o mesmo caminho, ó, ppp, profile. Estou dentro da pasta profile. Agora, eu vou dar um export, file, backup, profile, profile. Beleza, agora eu tenho um backup do profile. Agora, sim, eu posso fazer, exportar apenas o sect, né? O sect, ele está dentro de ppp, sect, né? Então, eu só vou dar um voltar aqui, ó, dois pontos. Voltei um diretório. Então, agora eu estou dentro do, escrevo sect, estou dentro da aba sect. Então, eu vou dar um export, file, backup, underline, sect. Olha lá, eu fiz, dou dois pontos, dois pontos, estou indo diretório à raiz novamente. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz três arquivos, a gente vem aqui nos files, eu fiz três arquivos, ó. Eu fiz o pull, eu fiz o profile e eu fiz o sect. Eu vou excluir aqui o pull que eu tenho já cadastrado aqui, para a gente poder estar importando ele, ó. O pull. Vou exportar aqui, ó, como se fosse, vou excluir o profile e vou excluir os meus sect. De forma que eu tenho que importar apenas o sect. O que é que eu faço? Eu pego o pull, exporto o pull, depois exporto o profile, depois exporto o sect. Depois eu vou lá e deleto o profile e vou lá e deleto lá o pull. Então, dessa forma eu fico só com a parte que eu quero, tá? Então, eu já tenho aqui os backups, eu vou vir aqui no file, vou fazer o download dos três, para a minha área de trabalho. Do file. Dos três, para a minha área de trabalho. Lembrando, pessoal, que eu tenho que seguir essa ordem na hora de exportar. Mas, pessoal, meu, como você falou e até agora a gente não conseguiu exportar lá. Eu não quero exportar lá pelo export lá, né? Jogar para dentro e exportar. Beleza, então é uma coisa diferente aqui, ó. Uma vez gerado, pessoal, você consegue pegar todos os três. Outro... Eu vou pegar aqui e vou abrir o primeiro pull, selecionar um programa já instalado, desmarco a opção aqui para abrir sempre nesse arquivo, marco o bloco de notas e abro. E abro aqui o meu TXT. Aí eu pego aqui, ó, só o que eu quero, só do meu IP pull, copio ele, abro o meu new terminal e colo ele aqui, ó. Repara que ficou tudo verdinho. Esse P, essa faixa aqui, ó, ele diz que já existe aqui, né? Então, se a gente for olhar lá, eu só exportei o meu pull mesmo, que a outra configuração já estava aqui, né? Agora, pessoal, vamos pegar... Vou, posso fechar. Vou pegar a parte de profile, ó. Vou profile. Lembrando que tem que fazer sempre para cada um deles, ó. Vou abrir aqui, vou desmarcar aqui e vou clicar aqui. Em bloco de notas, estou exportando apenas o... Venho aqui e copio somente a parte do PPP. Abro o meu microchip. No meu new terminal mesmo, eu retorno ao diretor raiz. E paste colo lá nas configurações. Se você reparar, antes eu tinha excluído aqui, ó. Retornou aqui. Agora, eu vou fazer cada parte do secret, né? Então, tem aqui, ó. Vou selecionar aqui o meu programa resistente. Vou desmarcar essa opção, o secret, a gente desmarcar. Vou clicar em OK e vou botar aqui o meu secret inteiro. Ah, mas, amor, se eu pegar só essa parte aqui e colocar lá, vai funcionar? Não vai funcionar, pois ele precisa do profile no qual ele foi gerado. Pode ser aquele profile de fumo, mas ele precisa daquele profile de fumo. Vou copiar aqui meus clientes. Repara que não tem nada. Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou colar ele aqui novamente. Ao colar, repara que retornou o meu cliente. Agora, eu posso vir aqui simplesmente e deletá-lo. E vir aquele IP pool. No pool de cliente. E deletar e ver que meu sect continua ativo, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, né? A gente fez três tipos de backup, né? Usando ali o file, o próprio botão do backup. Usando o comando export file, né? Usando também o backup parcial. A gente fez aqui o backup do PPOE certa, do sect, do PPOE. E assim segue pra qualquer outro tipo de configuração, né, pessoal? Então, lembrando que se você não é inscrito no canal, Se inscreva no canal, deixe seu like lá pra estar ajudando lá o vídeo lá, tá bom? E ative a notificação pra estar recebendo nossos vídeos, tá bom? Até a próxima!